E aí Ah Não quer não o que é que foi o rumo porque eu morri 76 só que eu morri praticamente no invisível porra Caraca Eu tô com raiva disso Eu tô falando com raiva dessa fase Eu não tô tendo problemas com magnitude 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 é o novo Ikidimo Eu não sabia Eu não olhei É se você carregar isso vai ver Não E aí 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 E aí